Lá para de pressão, é mais uma lá para de sucesso Me beijando na boca, bebendo, dançando, me beijando na boca É porque minha sanfona é swingada, é porque o meu baixo tem marcação É porque minha guitarra é balançada, é porque o meu batera tem pressão Tu quer forró, tome, quer beber, tome, quer dançar, tome, tome esse swingão Quer forró, tome, quer beber, tome, quer dançar, tome Lá para de pressão, tu quer forró, tome, quer beber, tome, quer dançar, tome Tome esse swingão, quer forró, tome, quer beber, tome, quer dançar, tome Lá para de pressão, pá, tome, tome no paredão, pá, pá, tome Lá para de pressão, pá, tome, tome no paredão, pá, pá, tome Lá para de pressão, aí eu digo, fim, saber tu sabe Mas tu não tem a mãe Só que é o Nego Rico, mas sou o Rosseiro do Tenor Deixa pra mim, vai Que swinga é esse que quando a sabana Tocada na vinha, fica louca Bebendo, dançando e beijando na boca Bebendo, dançando e beijando na boca Que swinga é esse que quando a sabana Tocada na vinha, fica louca Bebendo, dançando e beijando na boca Bebendo, dançando e beijando na boca É porque minha sanfona é swingada É porque o meu baixo tem marcação É porque minha guitarra é balançada É porque o meu bater não tem pressão Tu quer forró? Tome Quer beber? Tome Quer dançar? Tome Tome esse swinga Quer forró? Tome Quer beber? Tome Quer dançar? Tome Quer forró? Tome Quer beber? Tome Quer dançar? Tome Tome esse swingão Quer forró? Tome Quer beber? Tome Quer dançar? Tome Tome no paredão 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 Aí eu digo, filho Saber tu sabe, viu? Mas tu não tem armanha Toma 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 no paredão Palavada de pressão Rigo Rigo chegou, papai Illa Tocar irem pro mu Transcrição e Legendas Pedro Negri